Olá pessoal, então gente, quem me acompanha viu que eu fiz a reforma dessa poltrona, porém a Bela continua dormindo aqui, eu coloquei a bonequinha, ó, tem até aqui o que a Júlia colocou hoje, ela tirou a boneca dali, jogou no chão e deitou, ela não quer saber, ela quer a poltrona pra ela, gente, aí pra não dar briga, em breve eu vou tá fazendo uma pra Bela, um pouco diferente dessa, talvez o estilo de, esqueci como que é o nome desse aqui, gente, mas mais ou menos esse estilo aqui, o acabamento, porém o material de outra forma, porque olha, não vai dar certo, daqui a pouco a Júlia chega aqui, vai pegar ela aqui na caminha, na caminha não, na poltrona dela, e a Júlia se aumenta, ela até deixa a Belinha ficar aqui, consegui, mas é um ciúme, gente, mas pra você ver, a boneca tava aqui, ó, deitada aqui, ela arrumou bem arrumadinho pra boneca, a caminha pra bonequinha, ó, aí a Belinha veio aqui, deu um jeitinho, tirou a bonequinha e deitou, né amor? Eu falei, eu gosto da poltrona, gente, eu gosto, meu amor, tem que fazer uma pra mim, tem que fazer uma pra mim também, né? Então tá, gente, beijo pra cada um que me acompanha.